Galera, aqui quem fala é o Edly Super Bros E hoje eu tô aqui gravando pra vocês um vídeo aqui no canal Da nossa continuação, do nosso detonado de Bomberman 2 Já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no meu canal E comentar o meu vídeo E tipo Compartilhar pra mais pessoas Pra assistirem Então vamos nessa Quem está lembrando o nosso vídeo, a gente derrotou duas naves Quem não assistiu Eu recomendo Na Paz Vai ver os dois vídeos primeiro, antes de ver esses aqui Que não adianta nada Vocês forem ver o terceiro E não ver o primeiro e o segundo vídeo Pra entender o que eu tô fazendo Então bora lá Próximo chefe Parece ser uma menina Estranho Ok, terceira fase, vamos lá Nossa gente, que jogo bonito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Até agora eu não entendi o segredo desse chefe, acho que nem tem como matar ele não. Tchau, tchau. Ele é novo, eu não entendi. Mano, eu achava que era só jogar bomba nele. Cara, eu achei que era só jogar bomba nele e matar, mas se não é isso... Não tô entendendo. E tipo assim, tem algum lugar específico que acerta ele? Será que é atrás? É isso. O que é isso? Ok, tem um único botão que mata ele de uma vez. Ai, caraca, quase me matei agora. Ai, olha aquele item! Eu amo esse item! Chute bomba! Ó, tome! Volta aqui em seto. O cara tem duas partes. Eu posso ter a nave dele! Que bonito! Eu tenho a nave dele disponível! Adorei! Ai, tem um lugar que eu esqueci de ativar. Ó, galera, e aí? Como que eu saio desse? Interessante! Acho que eu peguei a roupinha e não tenho a possibilidade de usá-la. Ah, tá! É só isso. É como se fosse um escudo, eu não sabia desse detalhe. Fase 2, vamos lá. Quer dizer... É, fase 2, 3. Eu vou ser caputado? Não! Ih... Laiaja! Ai, ai! Ainda bem que minhas bombas são minas! Tá, esse carinha, velho, tem um lugar específico, então. Não! Quer dizer que eu sou explodendo aqui... Hum... É, não morre com explosões ali. Me, nem ninguém me... Não morre com o crelbum... É, não morre com chuva... Eu vou ser caputado... Não... Ah! 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 É, então pra matá-los tem que ativar o botão, esse é o segredo, tá galera? O jogo me mostrou porque eu não sabia como que mata Será que o chefe vai ter essa habilidade? Ele vai ter que ativar uma coisa pra matá-lo? Não, se o jogo der um tanque pra gente usar Não, tinha um tanque Como é que é esse bicho vem aqui até nós? Tank 1000! Ah não, velho, não Pega o tanque, é meu É meu tanque Passamos com o tanque, gente Tem um tanque Será que vai ter isso na próxima fase? Ele já vai estar com o tanque? Não estamos com o tanque Galera, esse é o pinguim Lembram do pinguim que... Ó Uits Bicho é insano, hein Vou botar a cara aqui, quer ver Ó, fase mais fácil até então, né Tô ainda com zero de vida, né Pra vocês terem ideia Estamos chegando o chefe já Olha o emoji Esse jogo não falta mais nada, velho Mais nada Pra deixar o jogo perfeito não falta Que isso? Vamos lá Vamos lá E, cara, gostei dessa mecânica desse jogo novo. E, tipo assim, é apropriado pra dois, né? Porque... Tem dois negócios aí. Ah, que ele não ativou. Ai, 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 ai. Tem alguns itens que eu amo quando tem ele. Puts. Aí, agora eu posso militar. Mano, meu fogo ficou maior, mas assim, né? Tá muito imenso. Tá imensidão. Muito grande. Vamos lá, 30 e... Fase 6? Não, eu ia falar 36. Fase 36. Ooooooo... Sup, grita, sua folhão. Vocês não podem estar... Acho que vocês não estão vendo a gravação. Mas, na minha frente, temos um inimigo invisível. Vai vendo que ele não vai ser afetado com essa bomba. Cuidado que vocês morrem direto, tá? Tá. Então, quer dizer que se a gente cai na água, a gente morre, velho. Então... Vamos lá. Um... Eeeee... Vamos ver que nosso chefe vai ser assim, mano. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Achei que dava pra fazer esse pulo aqui. Pé. Vamos matar esse amigo aqui, ó. Pé, ele vem primeiro, ó. Matei. Matou eu de novo. Matou eu de novo. Matou eu de novo. Matou eu de novo. Tchau, tchau. Chegamos aqui embaixo de novo. Ah, gente, chegou aqui quando acabou com o chefe. Passamos, galera. Vamos lá. Passa 7, agora eu posso. Passa 7, agora eu posso. Nossa, tipo, ela foi a menina mais rápida que eu derrotei até agora. Aqui. Demorei tanto não. Agora, vamos ver qual que é o boss dela. O robô dela. Meu... Que cara é essa, velho? Esse bicho. Ah, cara, eu me matei, velho. Ainda bem que eu salvei aqui, né? Que eu tô com zero vidas e eu não posso tomar game over. Então, claramente, eu posso usar a Save the State. Ela comeu a minha bomba. Nem sei se é ela. Não sei se é, né, mas... Cara, tá ficando feia, hein? Tá ficando feia. Morreu já. É isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Um grande abraço, ó. Essa fase é copiada. Então, calma aí, não. Deixa eu fazer aqui, ó. É. Agradeço muito a participação de vocês. E, ó, um beijo, um abraço. Tchau. Falou.